Um enorme foguete que a China lançou recentemente no espaço está fora de controle em órbita e deve fazer uma reentrada caótica na atmosfera esta semana, provocando preocupações sobre um possível impacto em uma área povoada. Os destroços do foguete, que pode pesar mais de 20 toneladas, provavelmente irão espirrar em águas oceânicas remotas, mas sua trajetória atual também passa por áreas urbanas no extremo norte do estado de Nova York e no extremo sul da Nova Zelândia. O foguete chinês decolou no dia 28 de abril e colocou em órbita o primeiro módulo da nova estação espacial do país. Infelizmente, o estágio central massivo deste foguete em particular, conhecido como CZ-5B, também acabou em órbita. Partes consumíveis de foguetes que entram em órbita são frequentemente equipadas para realizar queimaduras de órbita, manobras que os guiam em reentradas controladas da atmosfera sobre regiões despovoadas. Rastreadores de radar que estão na Terra revelaram que o núcleo de 30 metros de altura está caindo no espaço, confirmando que as autoridades espaciais chinesas não têm controle sobre o componente e, portanto, não podem realizar uma queima de órbita que garantiria uma reentrada segura. A China já gerou críticas em todo o mundo quando estreou o CZ-5B em maio de 2020, um lançamento que também colocou o impulsionador central em uma órbita descontrolada. Os destroços de sua reentrada selvagem foram espalhados segundo as aldeias na costa do Marfim. Felizmente, não houve relatos de feridos ou mortes causadas pelos impactos. Não é incomum que as peças do foguete falhem ao desorbitar com segurança. Apenas algumas semanas atrás, o impulsionador de segundo estágio do Falcon 9 da Space X fez uma reentrada descontrolada que acabou despejando um tanque de pressão pesado em uma fazenda no estado de Washington. O módulo foi lançado em um dos maiores foguetes de transporte que a China tem, precisamente o mesmo que está agora em queda descontrolada. De acordo com o Pentágono, o local exato de reentrada do equipamento só pode ser determinado algumas horas antes de ocorrer, de acordo com o Esquadrão de Controle Espacial Norte-Americano. Apesar de a maior parte dos destroços acabar por se incendiar na entrada na atmosfera, o tamanho do foguete, cria o receio de que algumas partes podem não se desintegrar e eventualmente atingir áreas da Terra. Considerando que 70% da superfície de nosso planeta é coberta por oceanos, é provável que o primeiro estágio do Longa Marcha 5B atinja um deles. Mas a possibilidade de que ele atinja a Terra firme, ou uma região habitada, ainda existe, em 1979, um erro de cálculo fez com que pedaços da primeira estação espacial norte-americana, a Skilab, atingissem o oeste da Austrália. No início de março parte do foguete francês Ariane 44 L, que decolou em 1992, reentrou na atmosfera sobre o norte do Brasil, gerando uma bola de fogo que foi vista nos céus do Ceará e do Pará, mais especificamente na região da capital, Belém. Não há registro de pedaços chegando ao sol. O mundo mistério fica por aqui. Até mais.